Fala aí galera, bom dia, hoje estou trazendo aqui para vocês, não é downhill, é tipo uma trilha, mas dá uma olhada só na erosão que está na pista, olha só, olha para cá, olha para lá, top, o que eu pretendo fazer, tenta fazer a trilha curta, é só porque seria dia de downhill hoje, então vou fazer essa aqui porque eu gostei, entendeu? Está vindo de cá, por aqui voado, passar nesse trecho, pegar para lá que está no declive, depois ver que se tem uma subida, o que tem depois da subida, uma descida igual, então galera, desde já, senta o dedo no like, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com os amigos e meus vídeos chegaram inscritos, eu sou o Mário Rabelo e esse é o mundo motobike, vamos em frente, vamos embora, vamos ver o que nos aguarda, vamos embora! Ah, não esqueço de uma coisa, óculos, capacete, luva, o cara é o maior para fazer esse tipo de esporte agora mais radical, não precisa não, mas se for para longe para fazer que nem foi o meu caso, sim, então vamos embora, valeu! Música 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 Música